Estas imagens do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena são para anunciarmos à população madalenense que o prefeito Nilson José sancionou a Lei Municipal 2379, de 3 de abril de 2023, em que autoriza a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, demais secretarias municipais e órgãos equivalentes, a realizar o desfile cívico-escolar em comemoração aos 161 anos de emancipação política-administrativa de Santa Maria Madalena, a ser assinalado em 8 de junho de 2023, com o tema Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena, 100 anos fazendo história na educação madalenense. O projeto, na Câmara Municipal, é de nossa autoria e contou com o apoio dos demais colegas vereadores, pois todos entenderam como sendo muito justo o município de Santa Maria Madalena estar prestando essa merecida homenagem a esta importante unidade escolar que faz parte da história de milhares de madalenenses. Razão pela qual aqui estamos para agradecer publicamente ao prefeito municipal e a todos os que colaboraram para que este projeto pudesse se tornar lei em reconhecimento e gratidão a tudo o que o Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena representa para todos nós madalenenses. Tendo como dia oficial da sua fundação a data de 14 de fevereiro de 1923, o Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena é atualmente a única unidade escolar da Rede Estadual Nacional de Educação do Rio de Janeiro, no município de Santa Maria Madalena. Inicialmente era grupo escolar e antes de ser denominado de Colégio Estadual, também foi denominado de Escola Estadual Barão de Santa Maria Madalena. No dia 14 de fevereiro do Corrente, essa importante unidade escolar que ministra o ensino médio, chegou ao seu centenário de vida, sendo, há 100 anos, destacada referência para a educação das famílias madalenenses. Em vista da Prefeitura de Santa Maria Madalena, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio das demais secretarias municipais e órgãos equivalentes, desenvolver anualmente o desfile cívico-escolar em comemoração pelo transcurso do aniversário da emancipação político-ministrativa deste município, sempre levado a efeito no mês de junho, nada mais justo que neste ano de 2023, o tema ser desenvolvido, seja alusivo ao aniversário desta importante unidade escolar do nosso município, razão pela qual fica estabelecido, através da lei municipal sancionada pelo prefeito Nilson José, que, neste ano de 2023, o desfile cívico-escolar, no ano de 2023, a ser desenvolvido para as comemorações de 161 anos de emancipação político-ministrativa de Santa Maria Madalena, seja colégio estadual Barão de Santa Maria Madalena, 100 anos fazendo história na educação madalenense.